eu e alguém que seja bem já mais um vídeo aqui está mais uma vez com o desafio e o rei que ao mesmo tempo vamos ouvir aqui a gente não cantar 6 trap bear e tribunal nacional nacional pra game bear né e ao link do vídeo completo está na descrição depois vai lá também no canal dele e digam que viram pelo meu canal e a essa cena me fala se inscreva digam que viram pelo meu canal estarei comentando e respondendo em todos os comentários e que eu ver esse comentário vim pelo canal do aurelio vim pelo aurelio e essa cena vão lá deu suporte no meio de um brasileiro também faz legenda de música dos estados unidos da américa e é um amigo meu do lado do brasil já estamos juntos valeu aí bro por fazer esse desafio aqui vamos reagir aqui tenta não cantar 3 trap 1 2 3 regra 1 1 e 2 1 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 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 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 13 14 o cara tem coisas que eles jamais terão imagina essa minha cara vem um grande telão pra todo mundo poder julgar eu tô com uma vontade de levantar aqui na casa da festa vira a vida de qualquer canção, vira a madrugada em qualquer mansão, vira um rio em segundo na minha mão ela tá sendo amarosa, tamo na terra do tango, você não pesa no campo, 22 caras no meu bando eu nunca escutei eu nunca escutei eu nunca escutei eu nunca escutei ela tá sendo amarosa vocês acham minha calça perto da style eles sabem que o seu gang está pagando vai só, vizinha da perna do glass eu sou quem é o que já do jo e te fala bosta óculos do corte com gente, com gente show do mundo do set de mim a fuma de lavado essa vem impossível de hoje ela tá chupando tudo tá chupando tudo vai vai pode tudo pode fazer tudo cê tá fumando back prensado vaca boom logo busquei uma droga pra gente ficar na barra mas não fala nada só chega mais certo eu vim pra te ensinar que quando o beat drop a gente nunca mais pode parar e toda gente cara tomou bagulho esquenta quente na frigideira esquenta quente na frigideira esse vídeo da minha boca não paro de imaginar bexada eu sou besteira ver ninguém porque essa burda é brincadeira que grande é som esqueci que é regra não podia dançar mas você conta meio pesado mano da música gosto muito do lado mas infelizmente tendo que crescer é 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 esse vídeo é legal muito mano de é athy é é Tô sempre muito calmo, mano, nunca perco a O, e no Bic Amber Rose, oh, Jesus, oh, me deixaram roubar a cela. Eu tenho pressa, meu não tá com tu, Lois vim e beck, tá cheio de ouro, tô fazendo mais quero é de novo, tô roubando a cena e os fãs na Maju, sei que eu falo muito porque tenho bônus, nunca gostei de ficar no comum, tô cansado disso, não vai ter dinheiro, De novo, pode mandar buscar, tô no mesmo lugar, cê vai ver na função quem vai tá lá pra te esperar, só que quando eu subir já fica ciente do fim, só posso te dar uma certeza que cês nunca vai voltar, muita droga, muito vim, tenda branca, do verdinho, oh, lança, manda vim, na balança, muito lean, nós tá forte, nós tá bravo, muito rico, só de bloco. Há um ano atrás eu tava quebrado, mas eu me levantei, sai de um lugar com o rosto manchado, não me queriam bem, há quem desista perante a dificuldade, eu nunca pensei, há quem não sonha, depois da derrota eu perdi, mas eu sempre tentei, antes eu sonhava ser rockstar, hoje eles me chamam de rockstar, vivem da vida como rockstar, falando com minha B no FaceTime. Fala, 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 fala E essa cena pessoal, mais de um desafio aqui no canal, espero que corta, e a desculpa mano, mas não consegui resistir a várias músicas mano, pensei que seria mais fácil, mas é não, acho que ele é feito de propósito, escolheu música que eu já fiz, e que eu gostei muito, foi propositalmente sim, mas já digo aí nos comentários pessoal se vocês conseguiram, provavelmente mano não conseguiram, já está muito difícil mano, espero que curtam do vídeo, já pessoal digam aí nos comentários se conseguiram, e vão não se esqueçam de ir no canal dele, me seguir no insta, e já comente lá no canal dele que viram pelo meu canal, que já ajudou para mais de um conteúdo aqui diferente do canal, E é muito obrigado aí bro, por me permitir, usar o teu vídeo, e é muito obrigado mesmo, e é isso pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, partilhar o vídeo, e me seguir em todas as redes sociais, irem no canal, comentário que viram pelo meu, estamos juntos gang, gang.